Mas no segundo campo, Paulo Borges fazia escordilho Pacaembu. E os corintianos liquidavam a fatura nesse lance que Flávio vai concluir. O Santos ainda tinha algum código que tentou a veada. Mas nessa noite o Corinthians queria mesmo acabar com a história de seu azar de 11 anos. E alcançou uma vitória merecida.